Salve, salve amiga, salve, salve amigo ligado no canal a mil por hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Hoje é o dia do TBT, é o dia de a gente trazer sempre uma curiosidade, uma recordação do mundo do esporte a motor, seja no Brasil, seja no exterior, em duas e quatro rodas, tudo que se move a paixão, gasolina, querosene, etanol, motor elétrico e velocidade. E por falar em velocidade, por falar em paixão, Fórmula 1 sempre uma paixão, será o tema do TBT dessa quinta-feira e aproveite para comprar Saudosas Pequenas na segunda edição e comente seu livro do site da Gulliver Editora por R$ 59,90 mais frete, se você quiser levar o combo com quase-heróis, os campeões sem título da Fórmula 1, esse título está à venda por R$ 69,90 mais frete. Logicamente aí, juntando as duas obras vai ficar bacaninha. E tem mais, hein? Participe do sorteio deste Lola. Lola T95 de Bob Hayhal em escala 1 por 18 da Minichamps por R$ 15,00, um número, máximo de 3 por R$ 45,00. Eu vou deixar a planilha para vocês colocarem o seu número, o seu número de preferência, para você participar. Pode mandar para o Pix o valor ou os valores, até porque, claro, se você quiser três números, são R$ 45,00, R$ 2,30 e R$ 1,15, está certo? A propaganda é a alma do negócio e é o que faz a gente ganhar dinheiro. Por falar em dinheiro, é o assunto desse TBT, dessa quinta-feira. Dinheiro, busca de dinheiro e o que equipes já fizeram em testes de pré-temporada da Fórmula 1. Principalmente aquelas equipes de fundo de pelotão que eram comuns nos anos 1990, nos anos 2000. Errols, Minardi, Prost, quem diria, né? A equipe do tetracampeão Alain Prost também passou por pindaíbas, por dificuldades financeiras e elas se socorreram de um subterfúgio que, na época, ninguém se opunha que essas equipes fizessem. Porque era o seguinte, você tinha dezenas de treinos de pré-temporada, muito mais do que há hoje, testes particulares nos circuitos onde a FIA liberava. A Ferrari fazia treino praticamente todos os dias em Fiorano e é por isso também que ela dominou a Fórmula 1 durante um longo período. A Williams usava a Silverstone para treinos, a McLaren usava a Silverstone para treinos, treinava-se muito em Barcelona, treinava-se muito nos Toril e Portugal, outras pistas, Monza na Itália, Hockenheim na Alemanha. Era um período de uma liberalidade até porque não se gastava tanto dinheiro quanto hoje. Hoje os valores são muito altos. E mesmo com o teto de gastos de 175 milhões de reais, você ainda tem uma necessidade de investimento. Imagine para quem corria há 20 anos atrás contra equipes com um orçamento de 300 milhões de dólares, que era o caso da Ferrari. Coisa absurda. Uma equipe gastar um bilhão e meio de reais para pôr um programa de motorsport e obviamente a Ferrari não tem culpa de ela ter o dinheiro que ela tinha, o apoio da Malboro, enfim, tudo isso ajudava muito. Mas em equipes como a Minardi, como a Errols, como a Tyrrell, já nos seus estetores, como a Prost, o que elas tinham que fazer? Ser criativas, tentar minimizar as perdas para tentar buscar patrocínio e, por vezes, andar com o carro fora do regulamento. Ninguém me tira da cabeça que num teste em Barcelona, no ano de 2000, se não me engano, o Marc Genet, com a Minardi já tendo os patrocinadores, a Telefônica e a Fond Metal, o Marc Genet foi terceiro colocado num dia de teste na Espanha. E ninguém me tira da cabeça que aquela Minardi estava fora do regulamento. porque não é possível que um carro que andava em último ou penúltimo em todo treino classificatório ou se batia com a Errols ou com a própria Prost, na época, ser tão rápido no treino não é por um acaso, um momento de genialidade do Marc Genet ou do outro piloto, que era o Gaston Mazzacani, Deus me díblia. Mas era uma questão de tentar fazer a equipe sobreviver. E a Minardi conseguiu isso durante mais algum tempinho. Ela depois se aliaria ao Paul Stoddard, que acabou comprando parte do time, e depois a Minardi foi absorvida pela Red Bull, virou Toro Rosso e hoje a Alfa Tauri, que inclusive com essa pintura nova emula muito a Brabham do tempo do Nelson Piquet. Ficou bonito o carro da Alfa Tauri. Voltando aos anos 2000, a Errols também foi usada nesse expediente depois de um péssimo campeonato em 99, onde ela perdeu grande parte dos patrocinadores, perdeu o prestígio. Tom Walkinshaw levou uma pernada de um príncipe nigeriano do Tim Minus, o Malik Adu Ibrahim. O Toro Takagi foi para a Indy. E aí ele se viu na necessidade de tentar caçar patrocínios. E aí quando o carro nasce, o A21, o carro de 2000, que é guiado em testes pelo Pedro de la Rosa e pelo Joe Verstappen, o carro é um foguete, com motor Supertec, que era o Renault Mecachrome. O carro é um foguete nos testes de pré-temporada. Anda rápido ao nível de McLaren, ao nível de Williams, ao nível de Ferrari. Fora do regulamento, logicamente. Menos peso, pouco combustível, com alguma artimanha. Não é possível. E o Tom Walkinshaw conseguiu convencer Eurobet, Tchelo, Lost Boys, Orange e Red Bull, que viria para a equipe depois com o Bernoulli. Mas ele conseguiu fazer um pacote interessante, fora a Repsol, que era patrocinadora do De La Rosa e ficou, mas atraiu investidores e salvou a sua equipe da bancarrota. Pelo menos naquele ano, porque depois não conseguiria sobreviver com tantas dívidas, principalmente de fornecimento de motor com a Cosworth. E a Errol, sem resultado e sem performance, foi obrigada a fechar suas portas no meio do campeonato de 2022. 2002, desculpe. 2022 agora nem começou. E teve a Prost. E teve a Prost, que também andou com um carro fora do regulamento, um carro todo azul. Também não tinha patrocínio. A equipe tinha perdido o apoio da Peugeot. Tinha o Gialesi em 2001, para começar. Teve o Mazacani, entubou o Mazacani. Depois entrou o Burt, depois entrou o Frentzen, Thomas Zeng. Um monte de gente guiou aquele carro. Mas, na pré-temporada, com o Alesi, a bordo, nos testes, o carro fez tempos extraordinários para uma equipe de fim e meio de pelotão. Ok, o carro não era aquela Coca-Cola toda. Foi provado isso durante a temporada. Mas a equipe também conseguiu uma salvaguarda financeira. O Pedro Paulo Diniz chegou a se aliar ao Prost. Captou patrocínios. A equipe teve um respiro. mas, para a temporada de 2002, não foi possível continuar. Inclusive, eu lembro que, na época, a Prost vira dart, que era de um cidadão chamado Charlie Nickerson, ou Chuck Nicholson, como era conhecido quando pilotava. E esse cara era uma espécie de testa de ferro do Tom Walkinshaw. O Tom Walkinshaw já tinha sido usado como um joguete pelo Flávio Briatore para chefiar Benetton, para ser proprietário da Ligê, e depois eles negociaram a compra da Errols. Para vocês verem como é que a politicagem também sempre interferiu na Fórmula 1. E, nesse caso do Prost, apesar de uma temporada ok da equipe, não foi possível manter a sobrevivência para 2002. Vejam vocês, né? Eu falei de três equipes que desapareceram no espaço de, sei lá, 3, 4 anos. Prost, Errols e a Minardi, que, na verdade, não desapareceu de todo. Virou o Toro Rosso, mas o nome Minardi deixou de existir ao fim do campeonato de 2005. Então, para vocês verem a dificuldade de equipe pequena, do que é que, em tempos de uma certa liberalidade, e quando você podia fazer muitos testes de pré-temporada, do que certos times foram capazes de fazer para poder angariar fundos, e até simpatia do público, né? Porque aí você olha para a Folha de Tempos e pensa, nossa, uma Minardi em terceiro, agora vai. Errols, mais rápida, numa sessão de treino em Barcelona, agora vai. Olha Prost sendo competitivo, agora vai. E não foi. Nenhuma delas foi. Eu, como diria o Nunes, que foi atacante do Flamengo, foi do Fluminense, da seleção brasileira, eu fiz que ia, não fui, e depois acabei fundo. Então, essas equipes acabaram no fundo. Tanto Prost, quanto Minardi, e quanto Errols, desapareceram. Fazem parte da história da Fórmula 1, claro, como toda equipe pequena, que deixou seu rastro, algumas até um rastro indelével, mas outras, né? Na busca pela sobrevivência, como diria Tim Maia, vale tudo, valia tudo, para tentar conseguir um caramingual, um cobre, para poder sobreviver. Esse foi o TBT a mil por hora, em tempos de pré-temporada de Fórmula 1, da qual a gente ainda vai falar ao vivo, durante a próxima semana, com o Fred Sabino, meu camarada, editor executivo de Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes, que está lá em Barcelona, acompanhando os testes, vai trazer todas as impressões dele, do que ele viu, do que ele acompanhou. Lembrando que ainda vai haver mais uma sessão de treinos no Bahrein, bem antes mesmo do campeonato começar. Essa é a realidade da nova Fórmula 1, muito diferente daquela de 20 anos atrás. Até o próximo TBT, pessoal. Tchau, tchau.